Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Saramareque, estrepe, estrepe! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xambulei, xambulei! A cuca é malvada e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é malvada e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. Bom dia, pessoal. Eu sou o Mac Mãe. Eu tô aqui pra convocar todo mundo de todas as praias, de todas as praças do Brasil, pra baixar o nosso CD, Hits de Verão. Você vai se rejuvenescer. Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela.